O que tal? Muito boa tarde a todos. Desafio PV6. Boa tarde a todos. Estou compartilhando a tela. Me confirmam que podem ver. Sim, vemos bem. Muito obrigado. É um prazer estar aqui nesta reunião do LACNIC, agora de forma híbrida. E vou comentar com vocês sobre a décima edição do Desafio PV6. Já estamos na décima edição, como passou o tempo. Vou apresentar os resultados desta edição. Para começar, como todas as edições do Desafio, houve uma convocação publicada na página do LACNIC, iniciativa da comunidade técnica da região, e convida os que estão na região para apresentar trabalhos de implementação. Inicialmente, implementação recente. Já foram feitas algumas mudanças. Por exemplo, aquele que já tem uma parte do PV6 implementado. Então, eles pedem que mostrem mais avanços dessa implementação. E, logicamente, na etapa do desafio, é preciso apresentar mais avanços. Como não houve participações... O comitê teve a participação de várias entidades, não só ISPs, também governo, alunos da edição passada. Também temos um par de perguntas frequentes sobre as mais... Quais são as perguntas mais comuns? Se já participaram de algum desafio do PV6 anterior, posso voltar a participar? Essa é uma pergunta que se faz? Sim. A resposta é sim. Se você já participou de uma edição anterior, pode voltar a participar. Claro que vão ter que mostrar avanços, progressos em relação ao que apresentaram na versão anterior. Quem pode participar, as organizações da região, especialmente nesta décima edição, tivemos um participante de fora da região. Se não são membros do LACNIC, também podem participar. O convite é para que vocês se tornem membros, para que vocês possam participar. Se não tem PV6, vocês podem participar? Sim, como eu comentei, alguns são convidados a justamente dar seus primeiros passos e iniciar a implementação do IPV6 e com isso vão começar a mostrar avanços. Não vão ser comparados com os que estão mais avançados, mas, de qualquer maneira, todos vão mostrar os seus progressos. Em conhecimento, não são... Meu conhecimento não é tão avançado? Posso participar? Sim, claro que sim, sem problema algum. As informações sobre a minha proposta serão publicadas, divulgadas? Não, não são... Não são tornadas... Não se tornam públicas. É tudo confidencial. E depois pedimos que vocês façam uma nota, aqueles que quiserem que a informação seja tornada pública. Informação sobre a minha... Parte da minha rede já tem PV6, posso participar? Claro que sim, é só mostrar algum progresso. Se você já tem 100% de implementação de PV6, podem participar? Sim, mas devem mostrar progresso durante o período do desafio. Não é questão de apresentar casos de sucesso, simplesmente progressos como parte de um desafio. Vocês podem oferecer mais serviços, tem mais ou chegar a mais usuários, por exemplo. E como se escolhe o ganhador dos desafios em cada uma das versões? O número de serviços, de aplicações dos serviços, a qualidade dos relatórios também é importante. A quantidade de pessoas beneficiadas pela implementação, outras variáveis que podem ser vistas na implementação ou no progresso. Este é o comitê do desafio, somos os cinco membros. Como surgiu esse comitê ao longo do tempo? Bom, desapareceu o FLIP, Fórum Latino-Americano de PV6. E essas cinco pessoas integravam esse comitê. Houve algumas mudanças. Agora temos a presença de uma mulher também na área tecnológica. Antes estava a Mariela, agora está a Carmen. Agradeço novamente a Alejandro Costa, Jorge, Nicolás, Antonello, Jorge Villa, que aceitaram fazer parte deste comitê. Foi muito bom o trabalho de todos, os debates também. E como eu contei, estamos na décima edição do desafio IPV6. Já temos cinco anos dessa versão de participação. No comitê, nós temos uma lista de e-mails com reuniões, discussões. Nessa segunda edição de 2021, tivemos 24 instituições registradas, oito países. Como eu contava, uma pessoa veio de fora da região. Tivemos ISPs, empresas que não necessariamente estão na área de telecomunicações. Também a participação de universidades e entidades governamentais. Um mês, como as edições anteriores, um mês de registro, pelo menos. Dois meses para cumprir o esperado. E dois relatórios sobre progressos. E foram feitos vários testes de verificação e realimentação ou feedback com os participantes. Então, os resultados desta edição, da décima edição, como em outras edições, alguns já tinham o IPV6 funcionando. Então, temos que ver a questão da conectividade interna e externa. Outros estavam começando as primeiras implementações com o IPV6. E os resultados? Três participantes enviaram um relatório de avanços ou progressos. E um participante mandou um relatório, mas já no período da segunda, segundo período. Já no segundo período do relatório. Depois de uma discussão intensa e, bom, da revisão dos detalhes dos relatórios enviados, também de avaliar a situação atual, ainda continuamos em pandemia. Devemos destacar que, no ano passado, foram feitos alguns ajustes. No primeiro desafio desse ano, especialmente, estávamos em plena pandemia. Alguns dos participantes, então, mencionaram que tinham dificuldades para continuar mostrando avanços. Então, foram feitos alguns ajustes. Apesar disso, houve ganhadores que apresentaram bons relatórios. E durante esse período, nós também notamos no desafio deste ano, no segundo desafio, segunda edição. Vimos testes, já voltamos a ter alguma atividade híbrida. Bom, já tivemos tempo de mais virtualmente e observamos que, realmente, o que aconteceu durante esse período do desafio foi isso. Então, foram determinados dois trabalhos selecionados, que eu vou mencionar a seguir. Com base no que apresentaram nos relatórios, foi tomada essa decisão, o comitê tomou a seguinte decisão. Trabalhos selecionados, na ordem, temos a seleção 1, temos a empresa de consultoria e serviços Vectra, do Brasil. E o segundo trabalho selecionado, a segunda seleção, também é do Brasil, uma empresa chamada Citelecom. São os dois trabalhos que mostraram maiores progressos nos relatórios que apresentaram. É o relatório do desafio. Isso é tudo da minha parte. Não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta a fazer. Fica na tela, então, o e-mail do comitê do desafio. Se quiserem fazer consultas, escrevam. Está a par da seguinte edição de desafios. Nós vamos avisar no final, deixando no início do ano que vem, para que vocês estejam a par e possam participar. É tudo da minha parte. Muito obrigado. Muito obrigado, Azael, por este anúncio. Parabéns a todos. Não sei se temos alguma pergunta no painel de perguntas e respostas para Azael, em relação ao desafio do IPV6. Olá, Andréa. Por enquanto, não temos perguntas para Azael. Muito obrigada, Kevan. Muito obrigado, Kevan. Obrigado, Kevan. Obrigada, gostei. Obrigado,apaz.